Oi, gente! Gente, é o seguinte, eu tô até falando baixinho porque são 10h50 da noite, eu decidi gravar esse vídeo aqui do nada porque eu vou testar uma coisa no meu cabelo e eu precisava gravar porque se der certo já vai tá tudo registrado se não der, aí a gente já vê o que é que não deve fazer no cabelo, não é mesmo? Hoje eu vou fazer uma texturização com tranças, né? Por isso que eu tô fazendo agora à noite, porque eu vou deixar enquanto eu durmo pra amanhã tirar pra realmente a texturização fazer efeito. Ah, lembrando que essa texturização deu super certo pra quem tá em transição também, se o cabelo tá indefinido, enfim, então se você já gostou da ideia, clica no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos desse ano todo dia em novembro, que tá demais, viu? Não sei nem por onde começar. Nossa, gente, eu não sei a necessidade de vocês, mas aqui tá naquela época, sabe? que enche de bichinho nas lâmpadas, então eu tô ficando agoniada. Enfim, vou usar esse creme de pentear aqui, vou fazer com cabelo sujo, digamos assim, né? Eu não vou lavar pra fazer essa texturização, porque eu acho que assim vai dar mais certo. Tô só emluvando, gente, então eu tô desembarassando meu cabelo, tá? E vou fazendo uma trança aqui bem firme. Está cheio de bichinhos e insetos aqui perto da minha penteadeira. Muita gente me pergunta se eu tenho vontade de fazer tranças, né? Box braids. E por enquanto não, gente, nunca me deu vontade, assim. Mas um dia se me der vontade, é claro que eu vou compartilhar tudo com vocês. Tem algumas liguinhas por aqui, então eu vou prender com liguinha. Olha como o cabelo tá grande. Será que essa texturização vai ajudar no fator encolhimento? Não sei, veremos. Gente, não tô pegando mechas muito finas, viu? Se eu pegar mechas muito finas, vai dar aquele efeito muito frisadinho. Eu quero tentar dar um efeito mais de ondas. Não sei, talvez eu esteja criando uma expectativa aqui que não vai ser possível, mas veremos aí no resultado final. Esse creme é mara porque ele desliza muito o fio. Se você pegar um creme muito consistente, e como o cabelo já tá seco, né? Talvez não dê muito certo. Não esqueça. Se você tá em transição, ao invés de usar um creme de pentear ou um ativador de cachos, você pode usar um gel creme ou uma gelatina também, um gel, caso você queira mais fixação mesmo. Não, mas eu confesso que foi mais rápido do que eu imaginava. Parece que tem pouco cabelo, mas as mechas estão até grossas, ó. Então não deu tanta trança assim. Foi rápido. Tô engraçada. Ai, ah, festa junina. O que que eu vou fazer? Agora eu vou dormir e eu ia colocar uma toquinha. Só que eu pensei, se eu colocar toquinha, vai atrapalhar o meu cabelo a secar. Então acho que eu vou dormir com ele assim mesmo, sem nada. Eu espero que as tranças não desfaçam. Amanhã eu volto e mostro tudo pra vocês. Voltei, gente. Dormi com as tranças. Eu prendi elas aqui, ó. Coloquei essa tiarinha, porque agora eu vou fazer uma maquiagem. Quis fazer a make junto com vocês, porque eu quero fazer uma make bem linda, assim, que fique nessa vibe das tranças. Não sei nem se as tranças vão dar certo, mas vamos lá, né? Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pronto, gente. Make feita, ó. Fiz umas sardinhas aí, ainda mais com essas trancinhas. Fica bem festa junina. No final tudo vai dar certo. Eu quis fazer essas sardinhas falsas só pra dar um efeito mais natural na make. É claro que a make não é natural, é efeito natural. Porque eu tô com cílios gigantes, tô com a pele feita. Mas é só pra ficar numa vibe diferente. E eu comecei a tirar algumas trancinhas e eu vi que o cabelo ainda tava úmido por causa do creme. Então eu vou usar o secador. Agora vamos tirando as trancinhas. Tcharam! Foi esse o resultado final. Eu sequei um pouco com o secador e ficou com esse efeito de frizz mesmo no cabelo. Viu o que que eu achei? Eu confesso que não é uma finalização, uma texturização que eu usaria no meu dia a dia. Mas eu achei que deu um efeito diferentão. Ficou tipo esses editorials de moda que a gente vê por aí. Ele faz uns negócios assim e tal, não sei o que. E eu achei que ficou um aspecto de praia mesmo. Por isso que eu fiz as sardinhas pra também ornar com esse cabelo mais verão. E é isso. Talvez se eu tivesse feito com uma gelatina ou um gel, teria ficado aquele aspecto bem formadinho. Mas eu acho que vai ficar muito legal pra fazer umas fotos. Eu vou até tirar umas fotos e vou colocar aí pra vocês. Que eu acho que vai dar um aspecto diferente. Então é isso. Acho que valeu a experiência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga mais texturizações por aqui, eu queria fazer aquela de twist, sabe? Se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!